Música Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu hoje trago um vídeo muito pedido que é como é que eu faço as minhas malas E como eu vou amanhã para Paris, aproveitei para fazer a minha mala convosco Então eu vou-vos mostrar como é que faço isto tudo, o que é que levo, como é que preparo os looks E por isso, se estão interessados, continuem a ver este vídeo Não se esqueçam de meter gosto e de subscrever o canal Vamos começar Este é o quarto da minha irmã porque o meu está todo arrumado E é assim, e também porque eu não vos quero mostrar o meu quarto antes de fazer o vídeo sobre o meu quarto Portanto, vou-vos mostrar agora o que se passa aqui E é assim, esta é a roupa que eu vou levar para o avião Que está aqui de parte Depois, este é o look do primeiro dia Este é o look do segundo dia E este é o look do terceiro dia Eu faço sempre assim os looks que estão a ver Que é para ser mais fácil Depois tenho aqui dois cintos Duas malas Duas boinas E aqui tenho o meu necessaire A bolsinha dos acessórios Estes elásticos porque pode-me apetecer fazer uns fotozinhos Aqui é onde eu meto as minhas cuecas e meias O meu pijama, o computador E depois aqui temos um casaco de ganga Também vou pôr aqui um casaco de cabudal Aqui temos uma camisola branca Caso eu precise Uma saia extra para um look extra Caso eu queira Aqui temos umas calças pretas Que dão sempre imenso jeito para ir juntar fora E assim quando está mais frio Aqui temos uma camisola para pôr com as calças Mais uma camisola para pôr com as calças E depois temos aqui Umas meias que eu comprei E são tão geras E pronto eu vou levar Just in case Não apeteça Pronto eu organizo assim as coisas E depois tenho aqui os sapatos que eu vou levar Estes como são os maiores todos Vão calçados com esta roupa Apesar de não ficarem lentes Mas pronto Depois estes e os meus old stars Não é? É assim que eu faço Estão a ver? Such an organization Not really Bem e ainda tenho a minha bolsa de maquilhagem Espera aí Então Eu na minha bolsa de maquilhagem Que é esta cor de laranja aqui Eu levo um fixador de maquilhagem Não é porque tendo a aguentar o dia todo Um pincel de blush O blush que está aqui Uma beauty blender Não sei paraquê porque eu nem levo base O meu bronzeador O meu iluminador O meu pincel do iluminador Outro pincel do iluminador Um batom Ainda vou meter aqui mais batons Mais um vermelho e um cor rosa diferente Depois tenho aqui esta mini beauty blender Que me dá imenso jeito para o meu corretor de olheiras Que é este aqui O meu pincel para o bronzeador E a minha máscara que está aqui Que é esta máscara que eu comprei hoje Se chama Bad Girl Bang E é da Benefit É ótimo Eu experimentei no tutorial da Inésia Durra E portanto fui comprar em miniatura E depois Pronto isto é da minha maquilhagem E agora vou-vos mostrar Eu não levo sombras nem nada disso Porque Pronto Uma pessoa não tem vida para isso quando está a viajar Não é verdade? E agora A minha bolsinha de tipo necessaire Tenho o meu óleo de cabelo E essencial O meu shampoozinho miniatura Tudo menos de 100ml Porque eu vou levar a mala de mão A minha máscara em miniatura O meu desmaquilhante em miniatura Umas mini toalhitas desmaquilhantes também O meu creme de cara Of course Desodorizante Isn't it? Umas giletes Just in case Pronto isto não interessa A minha escova de dentes Está aqui com o papel Porque pronto Já está aqui dentro E o que é que eu levo mais? Mais nada Pronto Só estas as coisas que eu levo Ai eu me ajudo bem E falta-me também Meter aqui uns discos Para limpar a cara E eu não levo Pasta de dentes Não quer dizer Sim pasta Porque Eu disse ao Ricardo para ir a levar ele Porque eu não Não me apetece Pronto Isto é o que eu levo em termos de Peleja-se O que é que eu levo na mala de mão Que neste caso não vai haver Porque eu vou na EasyJet E só se pode levar uma mala Que é esta aqui Portanto eu vou ter a enfiar tudo nesta mala A minha mala e tal E vai ser muito bonito E eu levo um batom do cieiro Porque o avião é horrível Um creme para as mãos Pela minha razão Umas toalhitas Porque os aeroportos são urgentes A minha bateria portátil Of course Esta camerazita A minha carteira Que esta aqui Esta não é a minha carteira normal Esta é uma mais pequenina e fininha Porque Pronto Isto não pesa muito E Of course Uns fones E agora Eu vou-vos mostrar Como ponho tudo na mala Eu costumo pôr a roupa toda Aqui do lado do cinto Mas Eu vou tentar meter a roupa Mais sapatos Que é para este lado Ficar para as bolsinhas Que é para ser rápido De tirar Quando passar pelo raio X Dos líquidos e isso Pôr o computador Para a máquina fotográfica E eu começo sempre Por pôr As calças Porque é sempre aquela coisa Que ocupa mais espaço E eu não faço rolinhos Eu não percebo Por que as pessoas fazem rolinhos Para mim isso não dá jeito nenhum Eu vou metendo Tudo esticadinho Estão a ver E tento pensar mais ou menos No que é que vou usar primeiro E assim Que é para chegar a ser Tirar e assim As saias Os calções E pronto É isto Que eu vou fazer Tudo normal O que eu venho Estão aqui Só me falta pôr A máquina fotográfica Que em princípio Vai normal A mala do Ricardo Porque eu devo ter mais espaço E os carregadores E eu deixei um bocado De espaço Que é para pôr Esta mala Ainda que é que eu vou levar Na mão Até eles mandarem Dizerem Só para levar uma mala E pronto Eu ter de enfiar Esta malinha Da treta Na mala Aquela mala E pronto É isto Eu até queria Que a mala fosse Para o porão Por não haver mais espaço Porque se a mala For para o porão Eu posso tirar coisas da mala Então eu podia ir Com o computador E com a malinha Na mão Estão a ver Mas de coisa E te esperar para no mala Portanto Useless E pronto Isto é a roupa do avião Como eu já vos disse Falta o casaco de cabudal E pronto É assim que eu faço É assim que eu faço as malas Como vocês veem Não fica nada bonitinha Fica toda podre Tudo amarrotado Tudo esmagado O meu computador Deus queira que sobreviva À viagem Até porque eu vou entrar no avião E vou tirá-lo Porque eu tenho Lhes vídeos para editar E é isso Pode ser que Editar vídeos Eu não tenha medo do avião Porque para quem não sabe Eu tenho medo A rival andar do avião Outra coisa A bolsinha dos acessórios Fica tudo enrolado Colares no brinco Brinco no colar Tchoker no sei lá Portanto Se vocês só verem um truco Para levar acessórios Por favor Digam-me Porque é horrível Eu chego lá E tenho de fazer Labirintos De correntes E porcarias E é isso São estas as coisas Que eu levo Para as minhas viagens Eu escolho os looks Antes Experimento tudo Que é para não chegar lá E correr o risco De ficar tudo horrível E dizer Mas o que é que eu não experimentei Agora estou feia Pronto Para isso não vai acontecer Falta-me Como eu já disse Meter os carregadores A meter os óculos de sol Também Que eu tenho de levar Óculos de sol E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo E que vos tenha sido útil Porque isto era Um vídeo muito pedido No canal Aliás No Instagram Pediram para eu Meter no canal Doesn't matter Pronto É isso Não se esqueçam De meter gosto E de subscrever o canal E até ao próximo vídeo Beijinhos Tchau 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 Tchau